A melhor notícia do INSS nesse ano. Vou pedir pra você me acompanhar até o final do vídeo. E não vou falar que eu não avisei, porque eu avisei. Lembram do vídeo que eu fiz aqui do mimimi do INSS? Pois então já tem resultado aqui. Portanto, me acompanha pra eu poder explicar pra vocês essa informação. E não esquece de compartilhar nas suas redes sociais, no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Quem sabe aí essa nova esperança. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado pela sua participação, você que está assistindo esse vídeo. Vou fazer um convite pra você que ainda não é inscrito. Mas primeiro eu quero agradecer a todos que são inscritos aqui no canal. Que deram um voto de confiança para o meu trabalho informativo. Lembrando que a informação aqui do canal deve ser utilizada pra ajudar vocês. Sempre procure advogados aí da sua cidade, da sua região. E é claro, se possível, utilizar as informações daqui. Espero estar ajudando as pessoas. Essa informação que eu vou trazer é muito boa. Então, portanto, vai ficar o convite pra você que ainda não é inscrito. Aproveita essa oportunidade de ficar informado. Se inscreve agora e ativa o sininho das notificações pra receber os vídeos. E é claro, gratidão de todos. Quero agradecer pelo carinho deixado nos comentários desse canal. O governo está avaliando aqui, portanto, uma mudança. Eu só espero que não seja trocar seis por meia dúzia. Por quê? Vou explicar pra você que já deixou aquele like, aquele joinha. O governo está avaliando anunciar a substituição do presidente do INSS nos próximos dias. É o que afirmam fontes direto do INSS ouvidos pelo jornal CNN. A troca seria parte das modificações do novo ministro do Trabalho, o Onyx Lorenzoni, que vai fazer aí na área da Previdência do INSS. Entre os cotados pra assumir o cargo está José Carlos Oliveira. A minha preocupação, se não seria ir trocar um pelo outro, é que ele é superintendente regional sudeste do INSS. Então ele já faz parte desse círculo vicioso que é o INSS, que infelizmente só está tomando medidas erradas. Não existe medidas a ser tomadas, além de contratação de pessoal permanente. Esse arranjo de acordo com as fontes seria devolvido à Secretaria da Previdência, o presidente do INSS, o órgão foi desvinculado da economia e hoje integra a estrutura recriada pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Então eles só iam, na realidade, trocar os cargos. Atualmente a gestão do INSS enfrenta duras críticas, inclusive internamente pela dificuldade de diminuir, de reduzir a fila de pedidos de beneficiários que vem sendo represada pelo Instituto. Como eu falei lá, represa, né? Agora, poxa vida, né? Vai afogar as pessoas represadas, né? Mas beleza. O atual presidente do INSS, ele está no cargo desde janeiro. Ele assumiu no lugar do Renato Vieira, em meio a um acúmulo de pedidos, em audiência pública na Câmara dos Deputados. Vocês lembram lá na semana passada, sem ser na quinta-feira, na outra quinta-feira, que dia que foi? Deixa eu pegar aqui no calendário, dia 14, né? Foi dia 14 de outubro. O atual presidente do INSS, ele admitiu que os prazos atuais para recebimento de benefícios e a realização de perícia médica, eles estão longos. Eu diria, muito longos. Ele explicou, no entanto, que há uma demora porque as agências ficaram paradas seis meses. Mentira! Atualmente estão funcionando de maneira mais restrita, devido às recomendações sanitárias contra o coronavírus. Tanto é mentira que eles estão fazendo até pente fino. No início do ano, os médicos peritos, que não pertencem ao INSS, são médicos peritos federais que prestam serviço para o INSS, declararam em nota que o atual presidente do INSS se fracassou miseravelmente na misão de reduzir a fila de pedidos. O Ministério do Trabalho preferiu não se manifestar sobre o assunto. Você lembra que eu falei aqui sobre o mimimi? Ninguém aguenta mais mimimi? É contexto que está sendo analisada a substituição do presidente do INSS. O Ministro do Trabalho e Previdência, o Onyx do Horizonte, está estudando essa troca de comando do INSS. Com isso, um dos que seria próximo, nos próximos dias, seria, portanto, a informação que nós temos da CNN, o meu medo, como eu disse para vocês, está trocando seis por meia dúzia, porque são todos de dentro da Previdência. E, por outro lado, é necessário alguém que conheça a Previdência. Precisaríamos aqui de um administrador. O ministro tem promovido trocas no órgão desde que ele assumiu a pasta, um dos cotados, portanto, ele já é superintendente de um dos setores sudeste do INSS. Para a insatisfação do governo, que se dá graças ao número de pessoas que estão na fila de benefícios, a espera cresceu 0,6% de abril a julho desse ano de 2021. Ao todo, eles colocam que 1.844.820 pessoas estão aguardando algum benefício do INSS, segundo dados obtidos pelo Instituto Nacional de Direito Previdenciário. Portanto, o presidente do INSS seria devolvido para a Secretaria da Previdência vinculado à pasta da economia. Ele não vai perder o emprego. Lembrando aí do mimimi, só lembrando que ele teve tempo suficiente, aqui nós tivemos tempo suficiente para resolver todos os problemas do INSS enquanto o INSS ficou fechado. isso fracassou, eles não fizeram isso. Agora o INSS está colocando pessoal para trabalhar, menos pessoal. Tem que haver contratação. Se não tiver funcionário do INSS, pode fazer o que quiser, as coisas não vão mudar. Como disse, os recursos que vêm da Previdência e são muitos recursos, o INSS recebe muito dinheiro, tudo paga em INSS. Você é obrigado a pagar em INSS para comer de conversa, se você trabalha registrado, você é obrigado a pagar o INSS. se você mexe com uma quantidade de dinheiro, você recebe, você paga em INSS. Se você tem uma empresa, paga em INSS. Se você, por exemplo, vai construir uma casa, você paga em INSS. Então, o INSS só entra dinheiro, só que eles usam esses recursos para fazer emendas parlamentares, para mostrar projetos, para mostrar serviço. Eles dividem ali o dinheiro do INSS como numa brincadeira para levar recursos para a sua região, para a sua cidade, para o seu estado, para conseguir votos. Estou falando isso de deputados e senadores que pegam esses orçamentos do governo e que são divididos e aprovam essa divisão de orçamento, sendo que se usasse o dinheiro do INSS dentro do próprio INSS, o INSS seria um dos melhores órgãos. Eu vou deixar duas matérias aqui para vocês. Então, portanto, na minha opinião, a melhor notícia do INSS se o governo estuda trocar o presidente do INSS que fracassou. Se você concorda, deixa aí. Portanto, essa substituição do presidente do INSS se você concorda. Agora, se você acha que não deveria trocar, está satisfeito com quase 2 milhões de pessoas aguardando na fila por algum benefício, conto com o seu comentário. Afinal de contas, a democracia está aí e nós temos que ouvir a todos. Mas, na minha opinião, demorou de sair fora o presidente do INSS que veio a público dizer que em janeiro, anota aí, janeiro de 2022 está tudo resolvido. Acabou a fila do INSS. Vou até fazer um vídeo sobre o perigo disso acontecer. Vou explicar para vocês em outra oportunidade para não perder muito tempo aqui porque as pessoas não gostam de vídeos longos. Forte abraço a todos. Que Deus abençoe as nossas famílias. Muito obrigado pela sua participação. Espero que você tenha gostado e que, na minha opinião, uma das melhores notícias do INSS nesse ano de 2021 infelizmente o cara não vai perder o emprego porque depois de ter feito todas essas cagadas se fosse meu patrão já teria me mandado para PQP. Essa que é a razão aqui. Só fala bobagens. Não acertou uma. E ainda por cima tem o tupete de achar que está certo. Não, providência está beleza. Tudo certo. Está tranquilo. Isso aqui é quem arruma desculpa quem arruma desculpa não trabalha. Forte abraço a todos. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Então, uma luz no fim do túnel aí com a saída do atual presidente do INSS. Quem sabe não temos alguma ideia de verdade. Ao invés de esconder fila do INSS, ao invés de tentar sobrecarregar funcionário do INSS, ao invés de obrigar você a ter que fazer o trabalho que seria de alguém que tem conhecimento, você tem que usar a tecnologia que você nem sabe para que serve e não ser beneficiado em nada. Nos últimos anos, infelizmente, as pessoas apenas têm perdido os seus direitos dentro do INSS. Então, uma excelente notícia e notícias como essa eu faço questão de compartilhar com vocês. Está sendo analisada a substituição do presidente do INSS. Na minha opinião, era rua. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Fica o convite para você que ainda não é inscrito. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para receber os vídeos, para o nosso bate-papo aqui. Muito obrigado a todos que me fazem companhia todos os dias. Que Deus abençoe as nossas famílias. E, é claro, eu conto com o seu comentário. Quero saber o que você acha a respeito disso.